Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar uma tag que se chama Eu Amo Gordices. Quem me indicou essa tag foi a Ju e a Deia do canal Granola com Iogurte. É um canal muito legal, eu adoro o canal delas. Elas postam vídeos de receita, façam você mesma, tudo, tudo muito bem fácil. Eu sempre tô acompanhando, todo dia que tem vídeo lá, eu tô lá comentando, curtindo, assistindo, porque eu amo mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também acompanhar, beleza? Doce ou salgado? Eu prefiro salgado. Eu gosto de doce também, mas o meu ponto fraco é salgado, é empadas, pastéis, pizza, enfim. Eu amo salgado. Gordices que eu queria comer todos os dias? Eu acho que empadas, porque eu adoro, adoro mesmo. Então, empadas. Cozinhar ou comer fora? Sem dúvida comer fora. Eu como fora a semana inteira. Então, eu prefiro comer fora do que cozinhar. Às vezes eu faço alguma comida diferente, assim, alguma vez ou outra, quando vem alguém aqui pra casa, mas é comer fora, sem dúvida. Gordices saudável, porém gostosa. Eu fiquei aqui imaginando, tipo, uma coisa assim, que é saudável, mas que é gostosa e... O que é, gente? Que é saudável, mas que é gostoso, Juiz? Que é saudável e é... É... Açaí com leite condensado é muito bom, eu adoro. Então... É saudável. É... Açaí é saudável. Gordice que eu nunca comeu, mas gostaria. Ai, não sei, assim, uma coisa que eu nunca comi, mas gostaria? Eu não sei, porque, tipo, quando tem alguma coisa, assim, diferente que eu quero comer, eu acabo comprando. A resposta vai ficar mais ou menos parecida com a da Ju, mas é basicamente isso também, assim, não tem nada que eu... Ah, eu tenho vontade de comer, assim, que eu... Ah, não sei, gente. Programa de TV de culinária. Eu não assisto TV, assim, porque eu trabalho o dia inteiro fora, então não dá pra mim assistir TV. Então, não sei nenhum programa, assim, de TV de culinária que eu foque ali e assisto, não. Não tem. Quem você chama pra fazer a tag? Eu vou chamar Liliane Carvalho, do blog By Liliane Carvalho. Então, você, amiga, tá tagueada a responder essa tag. É bem legal, assim os seus leitores acabam te conhecendo melhor. Eu espero que você responda, beleza? Então, gente, essa foi a tag. É bem rapidinha, é bem legal as perguntas, porque, de alguma forma, vocês acabam aí conhecendo um pouco mais de mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei pra poder me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, enfim, sinta-se à vontade. Um super beijo e tchau!